Meus amados, bom dia, 14 de julho de 2020, aqui minutos com Deus para o seu coração. Como ter uma vida realizada? Eu creio que é o sonho de muitas pessoas, mas muitos estão buscando de forma errada, para os seus próprios interesses, para os seus próprios desejos. E o coração do homem, como diz Oseias, ele é muito enganoso, e a pessoa perde os seus melhores dias, que ele poderia aproveitar tanto. Então Jesus começa apresentando que o ladrão, ele vem, se não, roubar, matar e destruir. Esse é o papel de Satanás, aliado com a nossa natureza pecaminosa. Ele nos rouba, ele leva aquilo que nós mais gostamos, ele mata os nossos sonhos, ele tenta pagar o nosso nome, aqui neste mundo. Ele tenta pagar o nosso nome, entre aqueles que conhecem a Deus. Tome cuidado, meu amado. E Jesus agora traz uma declaração, Eu vim para que tenha vida e a tenha mudança. Meu amado, entregue sua vida a Cristo. Confie no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus e permaneça nos pés da cruz. E permaneça na presença de Deus. E obedeça aos ensinamentos dele. Meu amado, aplique-os na sua vida. E aí sim, você será diferente. Você fará a diferença no meio dessa geração corrupta. E assim, meu amado, o seu coração estará em paz. Você sentirá realizado. Sabe por quê? Você, em Cristo, você reconcilia com Deus. Você tem paz com Deus. Você já começa a viver a eternidade aqui. É a sua comunhão com Deus. Você nasceu para viver com Deus. E você só será realizado e feliz se você estiver na presença de Deus. Que Deus o abençoe. Que você tenha um dia na presença de Deus. Um dia diferente. Um dia abençoado por Deus. É isso aí. É o que o pastor Danilo deseja. Do fundo do meu coração. Para a sua vida. Eu quero orar por você. Pai bendito, em nome de Jesus. Quero colocar cada pessoa que verá esse vídeo. Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor visite cada um. Que o Senhor abençoa cada um. Que essas vidas tenham a vida realizada. Realizada na Tua presença. Em comunhão com o Senhor. Pai, que cada vida que está aqui comigo agora, Senhor. Possa reconciliar contigo. Possa voltar para o Senhor. Possa arrepender dos seus pecados. Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada coração. Eu entrego nas Tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado. Gostou desse vídeo? Envie para seus amigos. Compartilhe com todas as pessoas que você ama. Não esqueça de dar o seu joinha. Não esqueça. Comente os nossos vídeos. Mande temas para a gente. Não esqueça de se inscrever. O nosso alvo vai chegar rapidamente aos mil inscritos. É isso aí, meu amado. Deus abençoe. Pastor Danilo Nunes. O seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe.